É com profundo pesar que ocupo a tribuna do Senado na tarde desta quarta-feira, em razão das mortes de dois grandes companheiros ocorridas nos últimos dias, o deputado estadual Manuel Santos e o ex-deputado federal Pedro Eugênio, ambos filiados ao PT. O falecimento prematuro desses dois invejáveis guerreiros deixou de luto o nosso partido e, extremamente triste, a nossa militância, que ficou órfã da liderança, do caráter, da inteligência e da garra de Manuel e de Pedro. Manuel Santos era negro e filho de agricultores, nascido em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Começou a trabalhar na roça aos seis anos de idade e, a despeito de todo o preconceito e das condições adversas a que esteve submetido, rompeu esse cerco para trilhar uma carreira brilhante. Foi um dos fundadores do PT em Pernambuco e, no início da década de 90, assumiu o comando da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Pernambuco, a FETAP, onde foi um leão na defesa dos interesses dos homens e das mulheres do campo. Atualmente, Manuel Santos estava no exercício do seu segundo mandato de deputado estadual, liderando a bancada do PT na Assembleia Legislativa de Pernambuco. A morte de Manuel Santos não apagará, no entanto, o seu brilhante legado de luta em favor dos trabalhadores rurais, da dignidade dos homens e das mulheres do campo, da busca por uma sociedade mais solidária e mais justa. Nem bem tínhamos absorvido o impacto da notícia da morte de Manuel Santos. Fomos surpreendidos ontem pelo falecimento também precoce do ex-deputado federal Pedro Eugênio. Pedro era um homem de mente brilhante, de uma inteligência extremamente refinada. Era economista formado pela Universidade Federal de Pernambuco e muito ligado ao saudoso ex-governador Miguel Arraes, exerceu nas gestões dele, à frente do governo do Estado, o comando das secretarias de Agricultura, do Planejamento e da Fazenda. Para nós, do PT de Pernambuco, a perda desses dois grandes companheiros é irreparável. Manuel Santos e Pedro Eugênio ilustravam o nosso partido e emprestavam a ele uma capacidade de liderança e uma bagagem de lutas inestimáveis. Estamos todos de luto e será um esforço profundo para nós superar as perdas desses dois guerreiros das elevadas causas públicas. Particularmente, perdi dois grandes amigos que me deixam uma imensa lacuna no diálogo e no aconselhamento político e uma enorme saudade pela privação da convivência com ambos. Quero externar aqui os meus mais profundos sentimentos aos familiares, aos amigos e aos eleitores dos companheiros Manuel Santos e Pedro Eugênio, pelos quais estou requerendo a esta Casa votos de pesar, e dizer que desejo que Deus os conforte e abrande a enorme dor dessas lamentáveis perdas. Obrigado. 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 Obrigado.